Música 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 Gente Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor, enviarei o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que Cristo Cristo faz o nome dos vossos fiéis, a luz do Espírito Santo, avarei que apreciemos completamente todas as coisas, segundo o medo do Espírito, e voltemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Pai nosso que estás no céu, sangue que caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso vento, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ocupa o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te tem pedido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sobre vós, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, por nossa morte, amém. Glória ao Pai, a força do Senhor, amém. Amém. Glória ao Pai, a força do Senhor, amém. Glória ao Pai, a força do Senhor. Glória ao Pai, a força do Senhor, amém. Glória ao Pai, a força do Senhor, amém. E depois do nascimento, a lua que me apega e eu voltarai. Obrigado, meu Senhor, orarai a mim. Obrigado, meu Senhor, da meia sora, Senhor, orarai a mim. Obrigado, meu 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 Senhor, ouarai a mim. Comercialidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Aöz Plan va por A CIDADE NO BRASIL Não tem ninguém. É trabalho, hoje é dia normal deles. Eu acho que a moça trabalha. A moça trabalha, ela só chega à noite, eu sei. E tá, a trabalho? Ela trabalha. She is intelligente, tá? A moça trabalha. Revis onde está lendo. Relax com a Música 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 É reis! Oh, Pacron! Ó, os três reis chegou, Pacron! Por aqui, ó. Tudo bom, Pacron? Tudo bom, Sérgio? De novo a entrada! A senhora essa bandana? Agora é com a senhora. Oh, pega no tempo esse telegram que eu tava assistindo, Sérgio. Pode me ajudar. Tá! Ó, que é? É, é! E, é, é, é! É, é, é! É, é o bem, é. A gente vai ficar com os três reis. Olha aí, é! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Cabe todo mundo aqui, tá bom? Cabe todo mundo aqui, tá bom? Vamos lá! Fica linda! Cabe todo mundo! O cabelo, tá bom? Cabe todo mundo aqui, tá bom? Cabe todo mundo aqui, tá bom? Hável pra gente, tá bom? Amém. 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 Você vai gostar? Amém. Obrigada. Adriano, adoro. Que abrazo a senhora, viu? É a Laura. É a Laura. A gente que agradece, né, mãe? É, mãe, a gente que agradece, né? A gente que não sabe como falar. Não tem palavras. São santos reis que abençoam, tá? A senhora melhora logo, né? Obrigada, né? É isso. Dá um gastamento de páscoa. Essa noite, pessoal, viu? Eu vou tomar um rebeiro para a realidade. Tá bom, tá bom. Tá, né? Tá bom, tá bom, tá tranquilo.